Na parada encontramos um tigrinho. Sempre que a gente viaja a gente tem que parar aqui. E Arthur tem que subir essas escadas. A gente tá indo pro rio. E amanhã cedinho, qual destino? Arthur vai voar pela primeira vez. Gente, nós acabamos de chegar no aeroporto. Vamos estar jogando. Como você se sente? Emocionado? Uhul! Filha! Ups! Olha, gente! Arthur achou os aviões lá embaixo. Uau! Torre de comando saiu, né? Torre de comando. Arthur já achou. Olha que é tudo! Arthur embarcando! Êêê! Primeira vez dele! Uhul! Olha, gente, a gente tá começando a andar. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Olha aqui! Arthur, tá ansioso. Tato. O Arthur não consegue tirar os olhos da janela. Tio hoje combustível a Portoянese quase que valeu! Nosso voo. Tira a duração… Obrigado. Nós vamos aqui agora? Pegarem mais. Agora a gente está subindo para descer, olha. Vamos correr, estamos descendo. Está em tudo, gente. Preparar para o posto. Preparar para o posto. Olha, parece que a gente vai passar pelos algodões. Coisa mais linda. Estamos chegando. Estamos caindo nas nuvens. Ai, meu Deus. Vocês viram, gente? Está descendo. Estamos embaixo da nuvem. Não dá nem para ver direito. Incrível. Isso cresceu tudo, olha. Deve estar chovendo aqui em Porto Alegre. Olha ali. Olha ali. Porto Alegre. Está vendo? Os assentos são igual de ônibus. Mesma coisa. Fica paradinho. Fica paradinho. Os assentos são igual de ônibus. 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 Gente, olha que maneiro isso daqui. Um caminho de Fórmula 1. E um robô do Transformers. Olha que tudo. Muito legal, Arthur. Arthur chega até sem palavras. Está paralisado. Estamos aqui na fila para comprar o ingresso para o mínimo número. E a gente vai mostrar tudo para todo mundo, né, Fih? Compramos o ingresso. E agora a gente vai lá entrar para ver o mini mundo. Vamos lá. Aqui são as atrações. Vai ter lá dentro. Legal. Olha, gente. A gente achou aqui uma bruxinha encantada. O álcool dela tem glitter. Olha só. Olha que lindo. Muito legal. Olha, gente. Que incrível. Aqui é todo minuto. Gente, vocês querem em outra cidade? Vamos lá? Comigo. Vamos. Olha, gente. Ó, vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Olha que linda a igreja. São tantos detalhes que é difícil filmar tudo. Olha lá os caminazinhos. É real. Tá saindo fumaça mesmo. Olha ali o chaparinho. Lindo. Muito perfeito. Tudo muito perfeito. Olha o pulmãozinho do carro. Olha a fumaça passando aí, gente. Que legal. Gente, aqui tudo. Tem um avião aqui. Olha que legal. Muito top. Palácio do príncipe de Mônato. Gente, muito perfeito. Olha só. Perfeito. Nós achamos um parque no meio da floresta. Só que tem umas bruxas aqui. Olha só. Que legal. Arthur tá de castigo na gangorra. Tio João que tá com ele, ó. Não, não balança não. Pode ficar de castigo aí pra sempre? Balança, balança, balança. Uou. Deixa eu filmar os dois aqui bonitinhos. Ah. Oi, 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 oi. Ficou de castigo. Uou. Vem. Pode entrar. Vamos lá. Pode entrar. Entra que a gente vai atrás. Pode entrar, Balança. Pode entrar. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Deixa eu passar pra ele o celular. Gente. Opa. Eu esqueci que tem ponte. Eu vou escorregar. Eu vou escorregar. Uhul. Gente. Gente. Eu vou te mostrar, hein. O, o, o negócio que eu achei aqui. O negócio que eu não sei falar. É um, um escorregar. É um escorregar. Não é legal. Oi. Eu vou descer aí. Descer. Calômbia. What? Ah, não. Eu vou te mostrar uma coisa. Olha isso. Eu achei uma prisão. Ah. Agora a produção que tem que mostrar, hein. Produção. Produção. Agora é com você, tá? Ah. Uhul. Desce. Desce. Ó. Na casinha, ó. Tem uma chaminé. É. 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 Com... De novo, gente. E, gente, ó. São os personagens do mini mundo. A bruxinha Jússinha, Ana. Os personagens que temos aqui. Aqui é uma floresta encantada. Com mini casinha. Tem um beijinho. Tem um beijinho. Tem um beijinho. Oh, não. É uma floresta encantada. Olha as mini casinhas. Tudo verde. Gente, aqui é um vulcão. Uau. Olha que incrível. Arthur tá de olho no vulcão. Ele tem som de vulcão. Sai a fumacinha do vulcão. Uau. Muito legal. Gente, nós achamos o Poço dos Desejos. Olha a quantidade de moedas que tem aqui. Né, Arthur? Quer jogar uma moeda, Arthur? Fazer um desejo? É. Vamos fazer. Pode falar. Gente, eu não sei se o desejo dele vai se realizar. Porque ele falou em voz alta. Olha o que a gente achou aqui. A gente achou uma princesa. Uma princesa encantada. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela de frente. Olha que linda, Maribela. Vocês podiam estar aqui. Olha que lindo. Tu tá tomando coragem de tirar uma foto com a princesa, né? Vem cá. Vai, Arthur. Olha. Que lindo. Olha, Maribela. Essa é pra vocês. Gente, o trem passando aqui. Arthur tá vislumbrado. É tudo pequenininho. Tudo miniatura. Uma coisa mais linda. Arthur só fala em pular na água. Eu quero que... Quando a gente chegar no hotel, a gente vai mostrar o hotel pra vocês, né, Maribela? Uhum. Podemos. E quando a gente for mostrar, eu vou estar com aquele short. Arthur vai lá tirar foto com ursão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Maribela. Tchau. Tchau.